Olá! Continuando com a nossa sequência da semana passada, com o Midrash sobre a Paraxá Tashavua, trecho semanal que a gente vê sobre a Torá, essa semana vamos falar um pouquinho sobre a Paraxá Noa, a Paraxá de Noé. A gente vê que depois da expulsão de Adam e Havá do paraíso do Gan Eden, os seus descendentes viviam aqui no mundo em condições extremamente boas. A gente sabe, através do Midrash, que era primavera o ano inteiro, nem muito quente, nem muito frio, as pessoas eram extremamente fortes, elas conseguiam arrancar uma árvore da terra pela raiz, quanto mais tempo passava, elas envelheciam, a sua força não diminuía, ao contrário, elas ficavam mais fortes ainda. Além disso, para ter o que comer, elas precisavam plantar uma vez a cada 40 anos, ou seja, tudo o que eles plantavam na terra trazia uma abundância tão grande de frutos, que eles não precisavam se preocupar pelos próximos 40 anos. E assim, as pessoas estavam muito tranquilas, relaxadas, e estavam começando a se esquecer de Hashem, dono do mundo. Elas até falaram, para que a gente precisa de Hashem? Porque a gente tem que servir ele, afinal, a gente tem tudo aqui disponível. A gente não precisa nem da chuva de Hashem, que ele manda chuva para a gente, para poder fazer as nossas plantações, que a gente tem os riachos, fontes, nem para isso a gente precisa dele. Hashem ficou muito revoltado, falou, até com as coisas boas que eu dou para vocês, vocês revelam contra mim, vocês verão que através da mesma coisa que vocês ficaram orgulhosos disso, eu vou castigar a humanidade. E com isso vieram as águas do dilúvio. Porém, as pessoas, o Midrash traz quatro motivos pelos quais essa geração foi culpada antes de ser condenada. A primeira delas é a idolatria. As pessoas, por terem todo esse orgulho, toda essa prepotência, se esqueceram de Hashem. Elas achavam que pelo seu tamanho, força e vigor, elas conseguiam controlar o mundo inteiro. E além disso, elas começaram a desenvolver poderes de bruxaria, peixaria, pelas quais eles achavam que eles iam conseguir dominar o mundo caso houvesse algum castigo divino. Depois, eles cometeram imoralidades. Pessoas tinham relações do mesmo gênero, que é proibido pela Torá. E não só isso. Começaram a ter relações com animais, que é também totalmente proibido pela Torá. E além disso, fizeram até contratos de casamento, legalizando essas uniões proibidas por Hashem. Além disso, eles começaram a assassinar. Matavam uns aos outros sem motivo a princípio. As pessoas não tinham muita paciência. A justiça não era muito justa. Não é muito diferente que a gente venha a alguns lugares no mundo hoje em dia. Também, o pior de tudo, o último ponto, que Hashem considera um absurdo, óbvio que todos os anteriores que a gente já falou, são extremamente condenáveis, abomináveis, perante os olhos do Hashem. Porém, se as pessoas fizessem tchuvá, ou seja, se arrependessem verdadeiramente dos seus atos, Hashem até desculparia. Porém, começou uma sequência muito grande de roubo. As pessoas roubavam uns aos outros, também indiscriminadamente. Quando alguém tinha uma propriedade, por exemplo, ele pegava sua cerquinha, colocava um pouquinho mais do lado, de noite colocava um pouquinho mais do outro, então ia roubando do seu vizinho, entre inúmeras coisas que eles faziam. Então Hashem decretou que ele traria as águas do dilúvio. Porém, nessa geração de pessoas corruptas, eles tinham uma pessoa, Noé, Noé, em português, que era uma pessoa justa, era um tzaddik, que ele sempre seguiu os caminhos de Hashem. Então, em mérito dele, Hashem deixou ele sobreviver, escolheu ele para continuar o mundo. Hashem virou para Noé, e falou que ele traria o Mabul, ou seja, o dilúvio. Ele falou para Noé, construiu uma arca. Ele especificou as medidas, quais animais teriam que trazer, todos os pares de animais. E daqui a gente vê também que Noé teve uma oportunidade de rezar por toda a humanidade. Falar, Hashem, por favor, tenha um pouco mais de paciência, compaixão com todo mundo. E salva eles. Mas Noé não rezou por todo mundo. Ao contrário de Mosharabeino, que a gente vê mais para frente, na Torá, no Atraparachá, que quando Deus decide que ele terminaria com o povo, ele fala que faria um novo, um povo novo inteiro de Mosharabeino. Mosharabeino fala, se você for apagar eles, por favor, me apaga também, porque a Amisrela é uma coisa só. Eu não vou querer ter nenhum, eu não quero ter nenhum benefício pessoal sozinho. Se o povo está em uma situação, eu estou junto, eu vou rezar por eles, porque é uma coisa só. Daqui a gente vê também, quando Hashem falou para Noé, quais animais ele tinha que trazer para a Arca, ele fala, traz os animais não puros e também os puros. Por que a Shem usou essa linguagem de não puros e puros? Gastar mais tinta para escrever a Torá? Eu poderia falar, traz os impuros e os puros. Daqui a gente aprende também uma lição diretamente de Hashem, que a pessoa tem que se cuidar muito do jeito que ela fala, falando da melhor maneira possível, sem ser vulgar, sem usar palavrões, de uma maneira educada, polida. Além disso, Hashem mostrava para Noé como seria a Arca. Ela tinha três andares, nos quais, no primeiro, superior, estava Noé e sua família, seus filhos, as esposas dos filhos, também sua própria mulher. no andar de baixo estavam os animais, no terceiro andar era o lixo de toda a Arca, as necessidades dos animais, mas ficavam no terceiro andar. E qual foi a rotina que tinha nessa Arca? O dilúvio durou 40 dias, porém, a Arca ficou flutuando sobre toda essa água que tinha, essa enchente, que a gente trouxe sobre o mundo por 12 meses. Noé rezava para poder sair de lá para que acabasse o dilúvio. Por quê? Dia e noite, eles, filhos, tinham que alimentar todos os animais. Imagina quantos animais pares tinham nessa Arca de todas as espécies do mundo. Não era uma tarefa fácil. Então, por que Hashem deixou justamente 12 meses Noé e sua família nessa Arca? Nossos sábios lhe explicam que como o mundo era tão corrupto e era tão egoísta, naquela época antes do dilúvio, Hashem queria inculcar em Noé e seus filhos uma característica que fosse passada para as próximas gerações. Reset, bondade. 12 meses seguidos, cuidando dos animais, alimentando eles dia, tarde, noite, madrugada, eles iam ficar acostumados em dar, se preocupar com o próximo, não somente se preocupar com ele mesmo, fazer bondade. Essa é uma característica muito importante nos olhos de Hashem. E, por isso, eles ficaram 12 meses lá antes que Hashem terminasse com o dilúvio, que as águas baixassem e tudo voltasse ao normal. Daqui a gente vê também que o dilúvio, como consta no Midrash, ele tirou 25 centímetros aproximadamente da terra que estava corrompida pelo homem e a água que foi trazida pelo dilúvio não era uma água de chuva normal, era água com fogo junto, milagre que Hashem fez para poder destruir tudo, para não ter nenhuma lembrança da geração anterior. E, com isso, o mundo virou um caldeirão e daqui a gente também tem uma das provas pelas quais a gente não consegue saber a idade exata do universo, quantos milhões de anos tem, mil anos, milhões, bilhões. Imagine você colocar uma coisa numa panela fervendo, com água fervendo, obviamente que essa substância alterou o que a gente conhece o mundo como ele é hoje e do que ele era antigamente. E depois, quando as águas desceram, já era um outro cenário. Elas coisas mudaram. Por enquanto é isso. É um pouquinho que eu queria trazer para vocês da paraxá da semana. Óbvio que teria muito mais para falar. Uma paraxá muito grande, mas o nosso tempo é curto. Então, com a próxima desrata-xema a gente continua. Obrigado. Shabbat shalom.